Aqui é só as braba, funk da quebrada, escutou? Eu passei o Parau Alto Acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além Eu passei o Parau Alto Acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além E aí, mané, lembra de nós, hipó? Eu lembro sim, ninguém me dava nada Esnobava, pisava em mim Comentava esse cara, tá com nada É só mais um neguinho E aquele que falava Cala a boca, hoje trompa pra mim Meu bom, a vida é assim, né? Você colhe o que tu planta Isso pode ter certeza Conduzida a forma errada A colheita é impureza É a lei da natureza Vitória pra quem mereça E olha só como eu tô bem Calma, vou passar minha receita Eu passei o Parau Alto Acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além Eu passei o Parau Alto Acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além É meu irmão, você pensa que o mundo fica parado, mas o mundo não fica parado Cada dia é uma luta Cada dia é uma luta, cada luta é uma vitória É só correr atrás Eu passei o Parau Alto Acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além Eu passei o Parau Alto Acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além Eu lembro sim, ninguém me dava nada Esnobava, pisava em mim Comentava esse cara, tá com nada, é só mais um neguinho E aquele que falava, cala a boca Hoje trompa pra mim Meu bom, a vida é assim, né Você colhe o que tu planta Isso pode ter certeza Conduzido a forma errada A colheita é impureza É a lei da natureza Vitória pra quem mereça E olha só como eu tô bem Calma, vou passar minha receita Eu passei o Parau Alto Acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei Fui além Eu passei O Parau Alto Acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei Fui além E a E.C.K. Solta a batida e de novo Vai, vai! E eu, meninas, com pontinho na mente Cantar que é do Gordin gostoso Beijo no Gordo E eu, meninas, com pontinho na mente Obrigado.